Aí galera, a gente tá aqui ó, Limurro do Ferro, mostrando a igreja pra vocês, tô um pouco prestes e não tô vendo direito aqui. Vamos lá dentro, sério que é muito lindo lá dentro, vou fazer um pouco de silêncio. Nossa, é lindo mesmo, cara, toda de pedra aí, vendo? Olha, tudo de samba, né? Maravilhosa a igreja. A igreja da minha cidade é muito bonita, mas eu fiquei bom de ver aqui, cara. Lindo, lindo, lindo. Toda de pedra aí, né? Chama pedra seca, pra quem não sabe, isso aí chama pedra seca, né? Lindo, lindo, lindo. Nos outros anos que eu vi, não tava reformada a igreja, ainda tava em reforma. Tô falando um pouco alto, vou falar um pouco mais baixo. Olha, um altar maravilhoso. Muito bonito, realmente. Tá de parabéns aqui a igreja. Maravilhosa, essa visão que a gente tem aqui, eu vou lá. Tem lá em cima, lá onde é que fica, os cantores lá. E tem a parte de cá. A gente vai virar e a gente fica no altar. Oratório aqui. É... Eu tô meio emocionado aqui. Eu gosto muito de voltar. Coisas diferentes. Aqui não é coisa diferente, aqui é uma coisa de Deus. Maravilhosa a igreja, embora pequena, pequena, pequena. Muito bonito, muito maravilhoso. Fica aqui no crescimento. É a parte de cima, lá. Quando vocês voltam pra Deus, por ter mudado a vida, né? E é isso. Espero que vocês gostem de mais uma coisa que a gente tá mostrando. Eu vou dar uma saídinha aqui pra mostrar pela parte de fora. Eu vou voltar aqui pra fazer uma oração daqui a pouco. Eu vou pegar a frente lá por inteiro, pra vocês terem uma ideia. A gente vai dar aí. Vamos só pegar a frente e encerrar o vídeo, que eu gosto de vídeo rápido. Se inscreva, se você gostou. Se inscreva aí no canal Serginho. A gente gosta de mostrar coisas diferentes, tá? Coisas que a gente vai aí e acha diferente. Tem aqui uma imagem. Tem uma imagem aqui. A gente quer mostrar essa imagem aí, ó. E vou torcer um pouquinho a câmera pra aparecer tudo, né? Olha aí. Eu sei que tá aí, ó. Na minha cidade, que é meu amigo do Facebook. Não deixe de se inscrever, cara. Deixe um pouco de preguiça. Crie um canal aí, se inscreva aí. Tão fácil criar um canal aí, cara. Inscreva aí no meu canal. Curta pelo menos os vídeos, assista. Sei que minha voz é um pouquinho irritante. A gente mostra coisa bonita também, coisa legal. E um abraço pra todo mundo. Vou torcer um pouquinho, só um abraço pra todo mundo aí. Se inscreva no canal Serginho. É S.E.L. Um abraço aí, galera.